Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, o último vídeo para conhecermos todas as alterações que serão feitas dentro da Constituição Federal. Depois vamos ver pontos específicos ali de regras de transição e legislações específicas. Mas até agora aqui, ó, conhecemos todas as alterações que estão sendo feitas na Constituição. É dessa maneira, gente, que a gente tem que estudar. Não é ouvindo ideologias, não. Tá ok? Então, antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação, viu? Vamos lá. Artigo 201, gente, era totalmente alterado. Era totalmente alterado. Agora eles estão fazendo alterações pontuais e nada muito expressivo, a não ser a retirada aí da aposentadoria por tempo de contribuição e aumentando dois anos para a aposentadoria por idade das mulheres. Olha só. A Previdência Social será organizada sob o regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da Lei A. Tá aí, olha. Inciso I. 1º. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para o trabalho ou idade avançada, aposentadoria por idade aí, salário e maternidade, pensão por morte, garantindo aqui um salário mínimo. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários. Resalvado o quê? Aposentadoria com deficiência. Parágrafo 1º, inciso I. E, olha aí, aposentadoria especial. Continua, gente. Olha, efetivo, ó. Exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde. Inciso III. Professores que comprovem exclusivamente tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Ah, professor e faculdade... Giovanni, faculdade. Não, faculdade não entra aqui. Infantil, fundamental e médio. Lá, gente, agora, olha só. Parágrafo 7º. Fala o seguinte. Esse não está mudando, tá? O caput. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social. Nos termos da lei. Obedecidas as seguintes condições. Inciso I. 65 anos de idade se homem e 62 anos se mulher. A aposentadoria por idade agora é 65 anos de idade homem e 62 mulher. Giovanni, mas esse inciso não falava de tempo de contribuição? Falava, saiu, saiu, acabou, não existe mais, tá? Inciso II. 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para trabalhadores rurais. Giovanni, como é que era isso, então, gente? O inciso I falava de tempo de contribuição. No inciso II falava de idade e reduzir 5 anos para o trabalhador rural. Agora não. 65 anos homem, 62 mulher. Aposentadoria por idade. Aqui, 60 anos homem, 55 mulher. Aposentadoria do trabalhador rural. Giovanni, calma aí. Lá na aposentadoria por idade, aumentou 2 anos para a mulher. E não aumentou nenhum ano para o homem, verdade? E aqui, reduziu 5 anos para o homem e 7 anos para a mulher. Tá aí, apenas uma conta aí para vocês observarem. Agora, mulheres, se vocês forçarem um pouco a barra, protestarem, vocês tiram aqueles 2 anos da aposentadoria por idade, com certeza. Eu acredito que vocês conseguem tirar 5. Vamos lá. O 8º, parágrafo 8º do 201 é revogado, foi revogado. E o 9º, gente, fala que é possível a contagem recíproca. O que é contagem recíproca, gente? Você está no setor privado. Foi para o setor público, você pode pegar aquele tempo de privado e levar para o público e vice-versa. Agora, o 9º A é que pega para os militares. E aqui demonstra, tem um sinal aqui de que os militares vão entrar no sistema contributivo. Vão começar a recolher contribuições previdenciárias. Olha só. O tempo de serviço militar exercido em atividades que tratam o artigo 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição dos demais regimes. Olha aí, o tempo todo. Contribuições militares. Contribuições militares. Militares está chegando aí, hein? Olha onde Bolsonaro foi meter vocês. Foi fazer uma PEC monstruosa. Olha aí. Ainda foi colocar vocês fora da reforma, fazer um texto separado. Só deu nisso. Parágrafo décimo. Esse parágrafo décimo, gente, diz... Lei complementar poderá disciplinar cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e setor privado. Tudo bem. Vamos lá. 12. A lei poderá instituir sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender os trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria. Isso aqui já tem o segurado de baixa renda, tem aí... Tem o MEI, por exemplo, também, que ajuda. É o que está sendo colocado. O terceiro, o décimo terceiro, diz o seguinte, que esses benefícios terão o valor de um salário mínimo. Então, quem recolhe MEI e quem é segurado de baixa renda aí só pode ter uma aposentadoria por idade com um salário mínimo. É isso que está colocado aqui. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictícia. O que é tempo de contribuição fictícia, gente? É que não tem rastro de contribuição. Não contribuiu, não vai ser computado como tempo de contribuição. Mas hoje é a idade. Mas você precisa de um tempo mínimo de contribuição para conseguir aposentadoria por idade. 15. Lei complementar estabelecerá vedações das regras para acumulação de benefícios previdenciários. Aqui, gente, a gente vai ver depois. Mas a pensão por morte, se a pessoa quiser acumular com a aposentadoria dela, ela vai receber 50%, 70% e tudo mais. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente. O 16, gente, fala o seguinte. Fala dos empregados e consórcios públicos. Fala que vai ter que obedecer o quê? Mesmo aqueles empregados e consórcios públicos vão obedecer lá o artigo 40, que fala da aposentadoria compulsória, que seriam 75 anos. Vamos lá, gente. Artigo 202. Esse artigo 202, ele foi mudado no parágrafo 2º. Lembra o seguinte, eles incluíam aqui, lembra o 201A, falava da capitalização, foi tirado. Mas vamos lá, 202 parágrafos 4º. A lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado e Estado, Estado e Federal. Eles falam lá, né, gente, que vai criar aquele plano de previdência e entidade de previdência complementar. Toda vez que tiver isso, vai verificar a relação entre os entes federativos. Legal, não tem problema. Fala também da lei complementar de novo. fala que ela vai se aplicar no que couber às empresas privadas, permissionárias e concessionárias de prestação de serviços públicos. Sem problema. O sexto também, 202 sexto. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação de membros de diretoria. Só burocracia aí, gente. E, por fim, a alteração do 239. O 239 fala do PIS-PASEP e a bônus salarial, lá no parágrafo terceiro. Continua. PIS-PASEP, o trabalhador tem direito. Tranquilo. E a bônus salarial também continua tendo direito. Vamos lá. E, por fim aqui, gente. Lá, na proposta do Bolsonaro, eles incluíam o artigo 251. Nossa Constituição tem 250 artigos. Nesse texto substitutivo, não vai mexer, não vai incluir esse artigo 251. Cara, totalmente mudado. O texto aqui é totalmente diferente. Totalmente não. Mas 90% é diferente do que foi proposto pelo governo. Por isso que o Paulo Guedes aí está de cabelo em pé. Foi uma proposta muito mais popular. Muito legal ver a sociedade se mobilizando. E isso aqui foi reflexo de muita mobilização social, sim. Isso é democracia. Isso é participação popular. Chegamos aqui, mesmo tendo um monte de YouTube aí, um monte de figurões aí querendo apoiar, aquela proposta deles ali, absurda, aberrante, monstruosa, não passou. A sociedade não foi igualgado, como dizem. A sociedade não foi igualgado. Teve muita gente aí que publicou vídeos se colocando favoráveis. Até a Jovem Pan, se não me engano, a Rede Globo também, teve essa tendência de apoiar a reforma da Previdência, mas está aí, ó, tomar o pau. Porque aquilo ali era ilegal, inconstitucional, e está aqui um texto muito mais legal. Agora, a única aberração que a gente tem aqui foi aquele estelionato legislativo de querer restringir e o Poder Judiciário e o Ministério Público, dizendo que o Judiciário, o Juízo e o Promotor podem ser removidos, inclusive colocados em disponibilidade. Aquilo ali não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Então, espero ter esclarecido, ter informado. Continue aqui comigo. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.